Boa tarde internautas, Edmar Carvalho, idealizador do troféu Destaques do ano, passando para informar que estamos chegando na etapa final de uma década. O troféu está fazendo 10 anos e em comemoração teremos uma comemoração especial. Confira alguns dos escolhidos durante o ano de 2023 pelos internautas que votaram e opinaram na página do Chorrochó Online. Gratidão a você que foi lá e votou, você que pediu voto, você que teve o tempo, a disponibilidade de ir lá e clicar no link e botar o nome de Gerson Florimel. Agradeço também imensamente a todos que tiraram um minuto do seu tempo precioso para voltar na minha pessoa. Senhor, muito obrigado, que Deus te abençoe e te retribua em dobro que você fez por amor e caridade para a tua minha pessoa. Olá pessoal, passando aqui para agradecer a cada um que votou na categoria de melhor representante de vendas do ano 2023. Estou muito feliz com o resultado. Quero agradecer imensamente àqueles que me conhecem e que se dispuseram a ter um tempinho das suas afazeres para a prova de vida. Estou passando aqui nesta tarde para agradecer a todos os amigos e amigas que pela segunda vez depositaram seu voto de confiança na categoria vereador de 2023 no município de Marco Ruré. Gente, notícia boa. Meu amigo Mazinho me deu a informação que a sua enquete, eu fui o escolhido na Aldinho Vera Rio como artista da terra do ano de 2003. Isso é de grande importância. Notícia boa. Olá amigos e amigas de Marco Ruré e toda a região. Estou passando aqui para agradecer e agradecer primeiramente a Deus por mais essa conquista na minha vida. Depois agradecer a cada um dos senhores e das senhoras que tiraram um tempinho e foram lá e votaram na enquete destaque do ano 2023 na categoria Presidente de Câmara Regional. Fui eleito nessa enquete e aqui venho agradecer a cada um de vocês pelo carinho, pelo amor de sempre com esse nobre vereador. Ofereço essa vitória em nome de todos que buscam justiça e valorização. Um abraço e feche o Ramos. Obrigado pela vitória. Fala galera, eu estou aqui em Xoló Xolai. Estou aqui para agradecer desde já. Aí toda a população que eu tenho aqui está voltando na minha pessoa. Dizer que estou muito feliz. Gravidão a Deus por mais a conquista. Gravidão a cada um de vocês. Gravidão futuro.